Música Eu acho que é um ponto turista bom, porque quando eu preciso das coisas aqui eu sempre consigo, né? Médicos, coisas assim, né? Contudo que eu não moro aqui em Tapes mesmo, mas pra mim é, eu acho bom. Ah, é que não é ruim, não é ruim, né? É que o recurso, o recurso, às vezes falta médicos, né? Então, né? Isso aí eu acho que em geral não é só aqui. Sim. Creio que sim. Tapes tem belezas naturais, tem a lagoa, tem potencial turístico. É médio. Olha, eu acho que a saúde tá meio parada um pouco, né? Ah, é, eu acho que é só o que tem, empresta isso aí. Aposta saúde. PINVEST. Ué, ali na PINVEST, ali, é bom. É o PINVEST. Eu creio que a lagoa, a lagoa é o principal ponto turístico. Agora, como eu disse, nós precisamos criar equipamentos em torno da lagoa para que o turista sinta-se atraído. E também uma estrutura hoteleira e do comércio, principalmente restaurantes, lanches, que estejam preparados para atender o turista. E aí E aí E aí E aí